Mano, no vídeo de hoje, só bora upar a biju da geração 3, do level 0 até o level 2000, meu parceiro, ou 1500, eu ainda estou na dúvida qual é o level máximo dessa biju, cara. Fala aí, rapaziada, aqui quem fala é o Madara, aí hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E, mano, é o seguinte, como eu falei pra vocês e bastante de vocês pediram, né, mano, hoje a gente vai fazer um vídeo upando nossa biju, cara, da geração 3. Aí a gente tá com o level dela 58, por causa que a gente foi meio que mostrar o modo dela e acabou upando, mas basicamente vai ser um do level 0 ao level 2000, mano. Como eu falei também, né, rapaziada, eu perguntei pra vocês que vocês queriam que eu upasse a jubi, muita gente pediu que eu upasse a jubi ao invés da shukaku, mas sabe o que que acontece? A jubi é até o level 2500, é muito mais demorado, tá ligado? Então eu vou deixar pra um outro dia onde eu tenha mais tempo, tá ligado? Cara, as genkai que eu vou usar pra upar rápido vai ser a Shenodoke, Smoking e Apolo Sand. Então é isso, rapaziada. Se você já tá gostando do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal pra dar aquela força, tamo junto. Meu Discord e grupo do Roblox tá aí na descrição, segue lá, muito obrigado. Só bora! Cara, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu não vou ativar o modo do shukaku, tá ligado? Eu vou ativar o modo da Worm Spirit, tá ligado? E aí eu troco pro shukaku, tá ligado? A gente já leva aqui. A gente já levou... Tá demorando mais do que 20 segundos pra derrotar aí. Derrotamos. É, eu acho que vai upar rápido, rapaziada. Eu só acho. Ó, dá pra me usar aqui, ó. Aí, derrotamos. Rapaziada, já se passou 10 minutos aí de gravação, né, mano? E a gente colocou a Paul Spirit em level 400, mano. É, bem que eu acho que a gente vai conseguir upar rápido, talvez, né, mano? E aí, rapaziada? Já pegamos o level 500 aqui na nossa biju, mano? Provavelmente a gente já liberou a forma 3... 2 dele. 3, ó. Vamos dar uma olhada, cara. É, ó, já liberamos a forma 2, cara. Vamos ver. Ah, agora sim, meu parceiro. Olha esse aqui, mano. Agora sim, meu parceiro. Caraca, mano, é... 26. Ah, mano, na forma 2, rapaziada, tem como você upar no tronco, cara. Maluco, rapaziada. Ah, não, rapaziada. Se for assim, eu vou deixar aqui rapidão. Acho que upa no tronco, hein, mano? Ou será que não? Depende, né, cara? Rapaziada, sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou lá na Nimbus, que tem os troncos que é juntinho, tá ligado? Eu errei, mano. No último vídeo eu falei que era na Obelisk, mas é na Nimbus. Mas, rapaziada, eu sei que eu errei mesmo. Tipo, é lá na Nimbus que tem os troncos juntinho. Mas o que acontece? Antigamente, lá na Obelisk também dava pra fazer aquilo lá com o jubi que eu mostrei pra vocês, mano. Tanto que eu upei o meu jubi lá, tá ligado? Antigamente. E pegava nos dois troncos. Eu não sei por que hoje não está pegando mais. Mas realmente, na Nimbus também tem um tronco que não é bugado, é junto, tá ligado? Rapaziada, não é nesse tronco que eu ia, tá ligado? Nesse tronquinho aqui. Mas como tá funcionando nesse, né, rapaziada? Vamos ficar aqui mesmo. A gente pega certinho aqui, ó. Que pega nos três. Vamos colocar um alto. É o seguinte, rapaziada. Eu vou deixar aqui por meia hora, tá ligado? Agora é 8h10 no jogo. Eu vou deixar por 20 minutos. Até 8h30. Eu vou fazer os cálculos, tá ligado? Tipo, em meia hora, em quanto tempo vai upar. Pra mim saber se vai valer a pena mais fazer missão. Se vai upar mais rápido. Ou se vai valer a pena deixar aqui a FK. Se vai dar tempo de eu pegar os 1500 levels. A tempo, né, mano? Mas pelo jeito tá upando muito rápido, mano. Rapaziada, esse bobear tá pegando mais de 90k de XP. E um combinho de tapa. Que é o combinho de tapa normal da 30k. Então acho que três combinhos. É, tipo, o combinho tá sendo multiplicado por três. Por causa dos três troncos, né, mano? Meus amigos. Falta um minuto e meio para dar meia horas aqui. Que eu deixei batendo no tronco. E, mano. Cês não vai acreditar quantos levels upou mais ou menos em meia hora, cara. Na verdade, porque agora tá fazendo 28 minutos, cara. E, mano, neste momento eu tô com 100 mil... 106 milhões de dano, cara. 106 milhões de dano. E a quantidade de level que o povo me surpreendeu demais, cara. Mano, basicamente tá compensando mais deixar no tronco do que fazer missão. Porque tá upando muito rápido. E, cara, eu deixei... Meio que deixei no autoclique. De um jeito, né? Usando o seifeiro. Ficar é ficar infinito, tá ligado? Você não precisa ficar voltando pra ativar modo, mano. Se você deixar o autoclique no seifeiro também. Você não vai precisar voltar pra ativar modo. E vamos esperar 10 segundos. E a quantidade de level, mano. Que a gente upou da Biju, da geração 3, foi 600 levels, mano. Sim, rapaziada. Quando a gente começou a bater no tronco, ela tava level 500. Mais ou menos isso. Cara, em meia hora, isso foi muita coisa, rapaziada. Foi muita coisa mesmo, cara. Mano, me surpreendeu demais. A gente já pode até ativar a forma 3 aqui dela. Caraca, maluco. Vamos usar um seifeiro aqui. Caraca, rapaziada. Que louco, mano. Ah, na forma 3, ela continua com isso aqui. Acho que só aumenta os status, né, mano? Vamos ver o Q dela. Caraca, atirou 200k. Ah, eu vi no vídeo que isso daqui quebra a defesa. Vamos ver se ela tem E. Eu acho que agora ela tem E, hein, rapaziada. Caraca, maluco. Que da hora, mano. E o Z dela? Continua a mesma coisa. Mano, o Z4 é a última forma. Vamos ver que level que é. Comando de Tentacion. Assim, ó. Teleporte, boss, espírito. Caraca, maluco. Nós vai lutar contra o Shukaku, mano. É isso, né, rapaziada. Só bora, rapaziada. No Shidori. Aê. O Laki Tentacion, mano. Liberamos Tentacion, rapaziada. Liberamos Tentacion. Tá, rapaziada. Agora vamos ver se a gente consegue ativar a modo Barion. Ah, precisa de level 1500, rapaziada. Pra liberar o Tentacion. Ó aí, ó. Rapaziada do Clickbait. Falando que... Ah, precisa de level 2000 pra liberar o Tentacion. Precisa de level 2000. Ó aí, ó. Rapaziada do... Que me Clickbaitaram aí, ó. Tô falando dos pessoal do comentário, tá, mano? Pessoal do comentário... Uns ficou falando que era level 2000. E outros ficou falando que era level... Level 1500. E, na verdade, não é level 2000. É level 1500. Mas é isso, rapaziada. Vamos deixar aqui no... No auto-click, mano. Aí, o que que eu faço, rapaziada? Eu uso esse auto-click aqui, ó. Que tá configurado pra clicar R e T, mano. Quando eu ativar ele, ele vai ficar clicando RT, RT, RT. Vai ficar clicando RT pra ficar ativando o Seifeiro, tá ligado? Basicamente ficar infinito. Nunca vai acabar. O estranho é que meu Seifeiro, ele não gasta Chakra, mano. Tipo, eu não sei. Nem dá tempo de gastar Chakra. Quem enche de volta por causa do Mentor. Eu não sei, mano. Só simplesmente não gasta. Mas o que acontece? Se você for mobile, é mais fácil ainda, tá ligado? Você colocar um auto-click. Porque você vai colocar só auto-click em cima das letrinhas lá. Um auto-click no botão de ataque. E é simples. Vai deixar lá batendo. E puxando MD ao mesmo tempo, cara. Vai ativar, ó. Viu? Ah, eu deixo aqui, tá ligado, rapaziada? Que vai puxando MD enquanto minha bijuva é o pano. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixar aqui o pano. E depois nós volta. Voltamos aqui, rapaziada. Depois de uma hora, mais ou menos. Cara, deixa eu ver se o som do jogo tá normal. Tá normal. Conseguimos aí colocar level 1.500. Na verdade, acho que tá 1.560, rapaziada. 1.570, cara. E, mano, só bora. Liberamos o modo Baryon, cara. Da hora, rapaziada. O cara ficou com a caldinha, mano. E só bora ver os ataques. O E dele basicamente é uma bijudama. É uma bijudama barra counter? O quê, rapaziada? Mano? O quê dele simplesmente vai pra cima do adversário, prende e começa a dar soco e invoca um abiju. Meu amigo, isso aqui tá muito forte. Olha o dano dessa bijudama. Calma, calma. Não, não. A bijudama prende. Ainda o... Não. Tá roubado. Vamos ver o Z dele. Bora lá, rapaziada. Vim aqui pro mapa da Nibus, que é um mapa mais aberto, né, meu parceiro? E... Vamos ver o Z dele direito? Meu amigo. Mas esse aqui eu achei muito roubado, rapaziada. Pô. Simplesmente vai pra cima do adversário, mano. Tira 74k de dano. Meu Deus. Olha o auto-ataque desse boss ainda, mano. Vamos ver se tem autododger agora, meu parceiro. É, não tem autododger. Ah, tira... Tira 69k de dano, rapaziada. 69. É, um counter bom, né, mano? Não é ruim. O mais triste, rapaziada, é que eles vão nerfar, cara. Não tem... Não tem, tipo... Não tem lógica, mano. Os caras criam um negócio tão roubado que eles sempre nerfam, mano. É assim que funciona, rapaziada. Vai aproveitando o tempo que você tá forte aí com esse modo, tá ligado? Porque vai ser nerfado, eles vão colocar um codal, ou eles vão aumentar a quantidade de MD que gasta. Porque só gasta 40 de MD por segundo, é muito pouco. Por um modo que é muito forte. E a única coisa que eu tenho que dizer é isso, rapaziada. Vai ser nerfado, cara. Não tem como, mano. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano. Upamos aí a Biju Dagen 3, que é o Shukaku, né, mano? É o Apollo Spirit, do level 0 a level 1500, tá? Até liberar o modo Baron. Mas o problema agora vai ser o Jube, né, rapaziada? Colocar ele level 2500, mano. É, meus amigos. O Jube não dá pra ir no autoclique rápido, igual essa Biju foi não, mano. Mas é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado. Meu Discord e grupo do Roblox tá aí na descrição, caso você queira lá dar uma forcinha pro Madara. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui. China tem sempre. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.